Quando olho para o X-E3, sinto o estilo, a esportividade. Quando toco nele, sinto o conforto, o luxo. Quando ouço o motor, sinto o desempenho, a raça. Este carro já nasceu esportivo. Escorte XR3, emoção em todos os sentidos. Eu tenho um. Ford Escorte XR3, o esportivo que faz sucesso em todo o mundo. Exclusivo motor CHP autodesempenho, 0,87 segundos. Exclusivo aerofólio traseiro, maior segurança, melhor estabilidade. Ford Escorte XR3, a super máquina total. Ford XR3, oitenta e sete, nova frente. Novo painel. Para-choques envolventes. Ford XR3, oitenta e sete, pura emoção. Ford Escorte XR3, sua grande conquista. Ford Escorte, o carro sedutor. Se você Se você Temora mais um pouco Eu fico louco Esperando por você Por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mais que todo mundo deu E é filme Filme de você Ford Escort, um carro sedutor. Novo Ford Escort. Design, conforto e motor Ford ZTEC 16V em todos os modelos. O mais veloz da categoria. Cribe! 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 3 Toilet! 1 2 2 3 2 3 E aí